Então, razão, pessoal, razão é a mesma coisa que divisão, tá? Razão é a mesma coisa que fração, né? Então, se você vai determinar a razão entre dois números, A e B, né? Onde o B, ele tem que ser pura obrigação, aqui não saiu, né? Mas tem que ser diferente de zero, então esse denominador, ele nunca pode ser zero, tá? Ele tem que ser sempre diferente de zero, né? Então, a razão entre A e B nada mais é do que o quociente, nada mais é do que a fração, né? Então, a razão de A e B significa A dividido por B, ou A sobre B, tá? Lembrando que razão de A e B é diferente de razão entre B e A, tá? A sequência aí altera, né? A palavra razão vem do latim rátio, né? Que significa divisão, tá? Então, razão é divisão. Por exemplo, nós temos aqui a razão entre o 8 e o 6. Como é que eu escrevo a razão entre 8 e 6? É só colocar 8 sobre 6, tá? 8 sobre 6. Aí você divide 8 sobre 6 e vai dar, né? Isso aqui já é a razão, tá, pessoal? Mas se você quiser encontrar a forma decimal, tem aqui, né? 1,33 infinito. Da mesma forma que a razão entre 12 e 5 seria 12 sobre 5, que daria 12,4. Tá? Então, acho que não tem nada de mais aqui. Razão é fração. Razão de dois segmentos. Chamamos a razão de dois segmentos, a razão ou o quociente entre os números que exprimem as medidas desses segmentos. Tá? Então, basicamente é a mesma coisa. Só que a diferença agora é que esses números, eles têm um significado, né? A razão entre segmentos nada mais é do que a fração do tamanho desses segmentos. Então, por exemplo, você tem aqui dois segmentos, né? Um segmento AB e um segmento CD. Onde é esse segmento AB, ele tem 6 centímetros. E o segmento CD tem 12. Qual é a razão, tá, entre esse segmento e esse? A razão entre os segmentos é só você colocar a razão do tamanho deles, né? 6 sobre 12. Tá? 6 sobre 12. Tá aqui. 6 dozeavos. Ou, na forma decimal, seria 0,5. Então, é basicamente a mesma coisa, tá? Só que esses números têm um significado em si, né? Representam tamanhos de segmentos. Tá? Mas, basicamente, para determinar a razão de segmentos, é o mesmo, tá? Você vai escrever a fração que representa o tamanho desses segmentos. Lembrando que a razão de AB sobre CD é diferente, tá? De CD sobre AB. Tá? São razões distintas. Se você alterar aqui o numerador pelo denominador, você vai encontrar uma outra razão diferente, tá? Então, a razão de segmentos nada mais é do que a fração do tamanho dos segmentos. É, ok. Exemplo, né? Verifique se os segmentos AB e CD, EF e GH formam uma proporção. Primeiro, pessoal, o que é uma proporção? Uma proporção nada mais é do que razões iguais. Eu já sei o que é razão. Eu já aprendi hoje, eu já revisei, né? Depende de como está essa posição. Eu já sei o que é uma razão. Agora, como é que eu faço para entender o que é uma proporção? Uma proporção nada mais é do que quando você tem razões iguais. Ou seja, razões representam a mesma coisa. Por exemplo, quando você escreve a fração 12 sobre 24, essa razão, se você dividir, né? Ela vai dar 0,5. Agora, se você pega a fração 1 sobre 2, se você... O áudio de áudio está conjugado. Ou tem alguém usando o liquidificador. Ou... Ah, tá. Agora, se você divide 1 sobre 2, né? Se você dividir 1 sobre 2, vai dar quanto? Também vai dar 0,5. Ou seja, essa fração resultou 0,5. E essa fração resultou 0,5. Logo, 12 sobre 24 e 1 sobre 2 representam a mesma coisa. Então, eu posso dizer que essas razões são iguais. Logo, a razão 12 sobre 24 é proporcional a 1 sobre 2. Ou seja, forma uma proporção. Então, como é que eu faço para determinar se as razões são iguais? Ou melhor, que os segmentos são proporcionais. Como é que eu faço para determinar se os segmentos são proporcionais? Eu vou escrever as razões desse segmento, tá? Então, seria AB, seria 4, sobre CD, seria 6, né? E vou determinar o valor dessa razão, que vai dar 0,66 infinito. E agora, eu vou pegar o outro segmento, que é 8 e 12. Quando você dividir, também vai dar 0,66 infinito. Logo, esses segmentos são proporcionais. É importante a gente lembrar também que sempre que eu vou verificar se os segmentos são proporcionais, eu tenho que obedecer a ordem que esses segmentos são distribuídos. num enunciado, tá? Se você pegar, por exemplo, 4 sobre 12, você já vai alterar tudo, tá? Então, você tem que pegar de acordo com a sequência que a questão anuncia, tá? Então, para verificar se os segmentos são proporcionais, basicamente, você vai escrever as razões desses segmentos, né? Seguindo sempre em pares consecutivos. Então, seria 4 sobre 6 e 8 sobre 12. Aí, você verifica se eles têm o mesmo valor. Ou você divide na forma decimal, que eu não gosto de fazer assim. Ou você simplifica, que é o que eu prefiro, né? Que fica mais simples, né? Simplificando essa fração, vai dar 2 terços. Simplificando essa fração, ó, por 4, para ser mais rápido, vai dar, também vai dar 2 terços. Então, no final, você encontra o mesmo valor. Então, você pode afirmar que essas razões são proporcionais. Então, segmentos proporcionais, basicamente, é isso, tá? Dizemos que 4 segmentos, tá? Isso aqui é a definição matemática, né? Isso aqui foi o que eu expliquei, tá? Isso aqui está da forma mais estética, né? Dizemos que 4 segmentos, né? Segmento A, B, C, D, E, F, G, H Nessa ordem, são proporcionais quando a razão entre os dois primeiros for igual à razão entre os dois últimos. Ou seja, A, B, C, D, E, F, G, H são nessa ordem proporcionais se somente se, isso aqui, acontecer. A sobre B sobre C, D for igual a E, F sobre G, H. Então, se isso acontecer, significa que os segmentos são proporcionais. Lembrando, sempre na ordem, tá? Seguindo a sequência aqui. Então, basicamente, foi o que eu expliquei agora. Tem alguns exemplos aqui para a gente poder visualizar, ó. Verifique se... Geralmente, questões de segmentos proporcionais, a maioria deles é para você verificar. E, às vezes, não. Às vezes, o que vai acontecer? Ele já vai dizer que os segmentos já são proporcionais. Aí, ele vai dar três segmentos e vai pedir o quarto. Tá? Você sabe como é que eu faço nesse caso? Então, você teria uma variável X. Aí, você só multiplica em cruz, tá? Faz regra de três. Tá? Então, é bem simples. Então, verifique se os segmentos A, B, C, D, E... Como é? Eu não entendi. Tá. Os tipos de questões envolvendo segmentos proporcionais, basicamente, são dois tipos. São dois tipos. Tá? São basicamente dois tipos. O primeiro tipo é esse tipo aqui, ó. Para você verificar se segmentos são proporcionais ou não. Nesse caso, ele vai te informar os quatro. Para você verificar. É com o outro tipo. Tá? O segundo tipo é quando a questão já diz que os segmentos são proporcionais. E, então, o intuito da questão é ele perguntar qual o tamanho do quarto segmento. Ou seja, a questão vai dizer o valor do primeiro, vai dizer o valor do segundo, vai dizer o valor do terceiro, mas não vai dizer o valor do quarto. Aí, você vai ter que encontrar. Como é que você faz? Você muda as frações, né? Ficaria 7 sobre 10 é igual a 12. Aí, viria o quarto. O quarto eu não sei. Aí, você multiplica em cruz. 7x, 120, passa o 7 dividido e você encontraria o quarto segmento. Então, basicamente, as questões de segmentos proporcionais são só assim, tá? São só esses dois tipos. Primeiro, para você verificar, que é o caso agora. E o segundo, para você encontrar algum tamanho, né? Que aí vai depender da posição que ele vai estar. Mas vamos pra cá, ó. Verifique que os segmentos AB, CD, EF e GH são proporcionais. Então, vamos lá. Quem é o AB? O AB é 7. Quem é o CD? É 10. Ok. Quem é o EF? 12. Quem é o GH? 5. Eu não vou dividir, pessoal. Porque não tem necessidade, né? Porque, ó. 7 sobre 10 vai dar 0,7. É só você andar das casas. Aqui, 12 por 5, você já percebe que vai dar... Aqui tá errado, tá, pessoal? Essa divisão tá errada. Você já percebe que vai dar um valor acima de 1, tá? Ou seja, não tem como isso aqui dar 0,7. Então, você já sabe que isso daqui não é proporcional, tá? Um outro jeito de fazer é você escrever assim, ó. 7 sobre 10 é igual a 12 sobre 5. Oi? Como, Stephanie? Como, Stephanie? Troia, tá muito ruim. Troia, tá muito ruim. Então, ó. O primeiro jeito de você verificar é assim, tá? Dividindo. São três jeitos pra você verificar se é proporcional ou não. Dividindo, tá? Dividindo. Simplificando, que é o que eu mais gosto. Ou você pode fazer assim, ó. Colocar 7 sobre 10 igual a 12 sobre 5. O que você vai fazer? Você vai multiplicar em cruz. Quando você multiplicar o 7 por 5, tem que dar o mesmo resultado de 10 por 12. 7 vezes 5 vai dar 35. E 10 vezes 12 vai dar 120. Ou seja, não é proporcional. Professor, isso aqui sempre vai dar certo? Sempre. Por exemplo, ó. Três sextos, você sabe que vai dar 0,5, né? Quatro oitavas, também vai dar 0,5. Então, o primeiro jeito de fazer é assim, né? Dividindo. O segundo jeito é simplificando. Se você simplificar isso aqui, vai dar 1 meio. Isso aqui também. Ok. E esse último método que eu expliquei é assim, ó. Você escreve 3 sobre 6 igual a 4 sobre 8. Aí o que eu faço? Multiplica em cruz. Tem que dar o mesmo número. O que tem que dar 3 vezes 8? 24. O que tem que dar 6 vezes 4? Dá 24 também. Então, se isso acontecesse, quando você multiplicar em cruz e der o mesmo número, significa que esses segmentos são proporcionais. Mas voltando ao caso da questão, né? Não são proporcionais. Tá? A terceira questão entra naquele caso que eu expliquei. Agora, né? Quatro segmentos, AB, M, N, P, Q e R, S, nessa ordem, são proporcionais. Ou seja, ele não está perguntando se é ou não. Ele já está dizendo que é. Aí ele diz assim, ó. AB vale 5, M, N vale 15, P, Q vale 4. Qual é a medida R, S? Ou seja, qual é a última medida aqui, R, S? Aí você vai montar a proporção, ó. Se é proporcional, então AB sobre M, N tem que ser igual a P, Q sobre R, S. Quem é AB, AB é 5. Quem é M, N, N, 15. Quem é P, Q, 4. E quem é o R, S? Não sei. Aí você só multiplica em cruz. 5 vezes X, 5X. 15 vezes 4, 60. Passa 5 dividindo, X é 12. Conclusão, o tamanho RS vale 12 centímetros. O farol, ele jogou esse nível para o Thales, né? Para o Thales determinar o tamanho da altura da pirâmide, né? De Keops. Aí o Thales pediu algum tempo, né? Para ele pensar o que fazer e trouxe a solução, né? Hoje em dia, o valor medido por Thales, né? Não foi perfeito, o valor é exato, né? Porque por medições dessa forma tem pequenas variações. Mas a variação de erro é de 2% só. Então a diferença é de 2%. Ou seja, praticamente o valor é exato do tamanho da pirâmide. O que o Thales fez? Thales, ele pegou nada mais do que um bastão, tá? No caso era menor do que esse, era menor do que ele. Era um bastão com cerca de 1 metro, né? Ele pegou o bastão e enfiou o bastão no chão. Na areia, tá? Inclusive a gente fazia esse experimento aqui na escola. Para a gente medir o tamanho lá da escola, né? Do segundo andar. Ou então do tamanho da quadra lá da escola. A gente... Ele enfiou um bastão na areia. E fez o que? Após enfiar o bastão na areia, ele mediu o tamanho da sombra do bastão. Resumindo. Ele conseguiu calcular a altura da pirâmide usando um bastão e a sombra desse bastão. Ele calculou aqui, ó, a sombra do bastão, né? Aqui foi a sombra. Então ele calculou a sombra do bastão. Ele já sabia o tamanho do bastão. E ele calculou também a sombra da pirâmide. Lógico, ele não conseguia escalar a pirâmide para saber o tamanho dela. Mas calcular o tamanho da sombra dava para calcular facilmente, né? É só você medir aqui o tamanho da sombra que é no chão se você calcular. Então ele calculou essas três coisas, né? A altura do bastão, tá? A sombra do bastão. A altura do bastão é fácil calcular. A sombra do bastão também. Ele calculou também a sombra da pirâmide. E ele percebeu que isso daqui era proporcional. Como assim proporcional? A altura da pirâmide era proporcional à altura do bastão. E a sombra do bastão era proporcional à sombra da pirâmide. Aí ele só fez uma regra de três simples, né? Ele percebeu que a altura da pirâmide era proporcional à altura... Desculpa. A altura do bastão, né? Era proporcional... Vamos botar aqui... H... H... B... Para ficar... Correto. Ele descobriu que a altura do bastão era proporcional à altura da pirâmide. Já que a sombra do bastão era proporcional à sombra da pirâmide. Ou seja, a altura do bastão ele sabia. A sombra do bastão ele também sabia. E a sombra da pirâmide ele também sabia. Ele calculou a sombra da pirâmide. Ele mediu aqui a sombra da pirâmide. Então ele sabia três medições faltava só a altura da pirâmide que era o nosso X. Aí ele fez uma regra de tês básico e descobriu o valor da altura da pirâmide com um erro próximo de 2%. Então foi um valor bem próximo do que condiz hoje na realidade. Então ele utilizou segmentos proporcionais. Ele utilizou proporção para calcular a altura da pirâmide. Por ordem do monarco os matemáticos foram encontros e pedindo que calculasse a altura da pirâmide. Talvez ouviu com atenção e dispôs atendidos imediatamente. Já num deserto próximo do pirâmide o sapo ficou no chão uma vara na vertical. Observando a posição da sombra Thales deitou a vara no chão a partir do ponto em que foi trancada marcou na areia o tamanho do seu comprimento. Depois voltou para a vara na posição inicial. Vamos esperar alguns instantes daqui a pouco e daqui a pouco poderia dar a resposta ficaram todos ali observando a sombra que a vara projetava. No determinado momento a sombra ficou exatamente no comprimento da vara. Thales disse então os egípcios vão depressa até a pirâmide e mexem sua sombra e acrescentem o resultado à medida da metade do lado da base. Essa sombra é a medida exata da pirâmide. É porque assim pessoal tem aqui uma pequena observação. quando você mede o tamanho da sombra a sombra ela só vai dar o tamanho daqui para cá. Só que na verdade você precisa até o tamanho da base. Então ele teve que calcular também esse pedacinho aqui esse pedacinho x que nada mais é do que o tamanho de toda a base dividido por 2. Mas era o que daria a altura da pirâmide toda da base toda aqui da sombra. Porque a sombra só vai dar daqui para cá só que ele precisa até o ponto médio da base. É como se fosse um bastão também. Então ele precisa calcular esse pedaço aqui também. É certo. Com apenas um bastão e aplicando o grande conhecimento que tinha sobre segmentos Tales venceu o desafio com a questão prática no momento em que a vara e sua sombra tem exatamente o mesmo tamanho formam um triângulo retângulo isófilos semelhante a outro triângulo retângulo isófilos formado pelo pirâmide e sua sombra. Assim usando o conceito de semelhança de triângulo por isso que eu não expliquei como ele fez isso por que isso aqui dá certo porque isso aqui é um conceito de semelhança de triângulos que a gente vai ver lá na próxima semana. Mas a gente vai explicar bem direitinho por que a altura da vara é proporcional à altura da pirâmide e por que a sombra da vara é proporcional à sombra da pirâmide. Eu vou explicar isso porém é em segmentos triângulos semelhantes. Por isso que eu só joguei a informação para vocês. mas a gente vai entender bem direitinho. Então, Thales deduziu que a altura da pirâmide é igual à medida da sombra mais a metade da medida da base. Uma simples vara duas sombras e uma magnífica ideia. Consegui calcular. E com isso, pessoal, a gente consegue calcular a altura de prédios utilizando basicamente esse conceito aqui. Numa representação simples está aqui basicamente o que ele fez. Ele pegou a altura da pirâmide desconhecida sobre a altura da vara. Basicamente foi o que eu fiz só que eu investi coloquei a altura da vara em cima, se eu não me engano. A altura do bastão eu chamei a altura do bastão mas é basicamente a mesma coisa, tá? A altura do bastão sobre a altura da pirâmide é igual à sombra do bastão sobre a sombra da pirâmide. Até porque quando você fizer a regra de 3 vai dar o mesmo que você vai estar multiplicando a altura do bastão com a sombra da pirâmide e você vai estar multiplicando a altura da pirâmide com a sombra do bastão que vai dar a mesma coisa aqui. A altura da pirâmide vezes a sombra da vara altura da pirâmide vezes a sombra do bastão e a sombra da pirâmide Vezes a altura da vara A altura do bastão vezes a sombra da pirâmide A mesma coisa, eu só mudei os nomes Então basicamente foi essa a relação que ele fez aqui Uma relação mesmo de régua de 3 De triângulos semelhantes É ok, eu vou passar essa parte aqui Aqui galera, eu sei que o conteúdo De semelhança de triângulos Não foi explicado ainda Mas com essa explicação rápida Desse conceito histórico Dá pra gente resolver esse tipo de questão Um prédio projeta uma sombra de 40 metros Vamos lá, o que você precisa entender? A proporção Como é que é a proporção? Sempre vai ser assim Vamos supor, você tem aqui o prédio E você tem a sombra do prédio Aí você tem um bastão E você tem a sombra do bastão Como é que eu monto a proporção? Vai ficar assim Altura maior sobre altura menor Sombra maior sobre sombra menor Pronto Essa é a proporção que eu faço Então eu vou dizer o seguinte Um prédio projeta uma sombra de 40 metros Então eu tenho aqui um prédio E esse prédio vai projetar uma sombra aqui De 40 metros Ao mesmo tempo que um porte de 2 metros Então eu tenho um porte que tem uma altura de 2 metros Projeta uma sombra de 5 Então a sombra projetada pelo porte É de 5 metros Então a altura do prédio é Então ele quer que você calcule aqui A altura do prédio Então é bem simples Vai ficar assim A altura do prédio Sobre quem? A altura do bastão É igual Sombra do prédio Sobre Sombra do bastão Faz a senha de 3 5 vezes X 5X 40 vezes 2 80 Parte 5 dividindo 80 Dividido por 5 Vai dar 1 18 né Não vai dar Só vai dar 16 16 Então vai dar 16 metros Então a altura do prédio É de 16 metros Pessoal, deu pra entender mais ou menos isso daqui? Deu Deu? Deu Os demais alunos aí Como é que vocês estão? Vocês entenderam? Ou não? Ah, eu tô entendendo Sim, deu pra entender Deu pra entender? Ok Teorema de Thales Então agora vamos pro teorema de Thales Basicamente o teorema de Thales, pessoal É um conceito de proporção também Tá? O que foi que Thales fez? O Thales pegou esse conceito de segmentos proporcionais E jogou isso pra retas Tá? Então é isso aqui que vai dizer o teorema de Thales Dado um feixe de retas paralelas Tá? O que é um feixe de retas paralelas? São várias retas paralelas Tá? Então aqui eu tenho Paralela 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 E retas transversais Então aqui eu tenho Duas retas transversais Essa reta aqui Essa reta aqui é transversal Qual é? O que é que diz o teorema de Thales? É o seguinte A razão entre a medida dos segmentos quaisquer de uma reta transversal É igual a razão entre a medida dos segmentos correspondente de outra Ou seja, da outra reta transversal Como assim? Vamos lá Mais uma vez A medida dos segmentos de uma reta transversal É proporcional Tá? É proporcional Ou seja, a razão A razão é igual É a mesma coisa É proporcional A medida dos segmentos da outra reta transversal Por exemplo Vamos supor que Esse tamanho aqui Que representa essa reta transversal Tem um tamanho X Tá? E esse tamanho que representa essa reta transversal Tem um tamanho Y Professor Não é a mesma coisa não? Não Porque essa reta pode ser bem mais inclinada Né? Se você pegar uma reta bem mais inclinada Você observa que esse tamanho Ele é maior do que esse Tá? Então eu não posso dizer que esse tamanho também vale X Tá? Aparentemente pela imagem parece ser do mesmo tamanho Mas essa reta pode ser mais inclinada, menos inclinada Tá? Não tem uma forma correta pra ser O que ela tem que ser? Transversal Apenas isso Tá? Então aqui eu tenho o tamanho X Eu tenho o tamanho Y Aqui eu tenho o tamanho Z E eu tenho o tamanho, sei lá K Então eu vou colocar A B C D Ok O que é que diz o teorema de Tales? Diz que a razão entre os segmentos correspondentes Tá? Entre os segmentos correspondentes É proporcional Por exemplo Qual é o segmento correspondente a esse lado A? É isso aqui, ó É esse lado C Qual é o segmento correspondente a esse lado B? É esse lado D Então ele diz que a razão entre os segmentos correspondentes É igual Ou seja A sobre C É igual a B sobre D É isso que diz o teorema de Tales A medida dos segmentos correspondentes nas retas transversais São diretamente proporcionais E o que é que é proporção? Proporção significa razões iguais Galera, deu pra entender isso daqui? Eu Deu? Eu vou fazer um exemplo gráfico, tá? Eu vou fazer um exemplo Então, basicamente é isso, tá? Só que essa proporção, pessoal Eu posso fazer de várias formas, tá? O importante é você seguir a sequência Vamos dizer assim Por exemplo Eu posso pegar esse lado Sobre esse lado Aí eu não posso inverter, tá? Esse sobre esse Não pode Se eu comecei por esse Então vai ficar esse sobre esse Tá? Ou então Eu posso pegar esse lado Sobre esse, tá? Ou seja X sobre Y É igual Como eu peguei esse sobre esse Como é que fica o lado correspondente? Posso inverter agora? Esse sobre esse? Não Tem que ser a mesma sequência, tá? Porque tem que ser correspondente Então se eu peguei esse sobre esse Então teria que ficar Z sobre K Por exemplo Z sobre K De acordo com a sequência, tá? Então se eu pego esse sobre esse Eu posso Só que teria que ficar Esse sobre esse Se eu pego Esse sobre esse Eu posso Mas tem que ficar Esse sobre esse, tá?